E fala aí rapaziada, eu sou o Incazimano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje nesse vídeo aqui então eu vou falar pra vocês sobre uma possível exploração da Epic Games aí então em cima dos seus funcionários É uma matéria então que saiu pelo site The Enemy, né, eu achei lá então e decidi trazer pra vocês porque eu achei interessante E como vocês sabem aí então, todo domingo tem notícias sobre Fortnite, sobre qualquer outra coisa aqui no canal Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever E também de ativar o sininho aí pra você receber notificação sempre que sair um vídeo novo, começar uma live e tal Porque isso é bem importante também E como sempre eu também quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia que eu vou mostrar pra vocês Então comenta aí embaixo o que vocês acharam, a sua opinião e tal, pra gente bater um papo e saber a opinião aí de todo mundo sobre esse assunto Minhas redes sociais pra quem quiser seguir lá pra gente bater um papo e tal, estão aqui embaixo, beleza? Também vai estar aí na descrição É só você passar lá, enfim rapaziada, bora parar de enrolar e vamos logo pra esse vídeo Bom, a notícia aqui então, ela começa aí com o título Sucesso de Fortnite levou a carga de trabalho opressiva na Epic, diz reportagem Desenvolvedores relatam casos de crunch contínuo e até 100 horas de trabalho por semana Pra quem não sabe rapaziada, crunch aí então é quando você tem um objetivo, né, pra cumprir e tal, dentro da empresa, alguma coisa E você precisa fazer um trabalho muito contínuo, né, várias horas seguidas e você só pode acabar quando aquilo lá estiver pronto, né Quando aquele seu objetivo estiver completo E 100 horas por semana, rapaziada, é muita coisa, mano Se você dividir então pelos 7 dias da semana, dá cerca de 14 a 15 horas por dia O que é muita coisa, né, normalmente por emprego normal e tal, isso é bem mais do que uma carga horária normal Mais uma que então se aprofundar um pouco mais nessa notícia pra vocês entenderem melhor aí o que tá acontecendo Uma reportagem do site Polygon revela que o sucesso avassalador de Fortnite teve um preço significativo para os funcionários da Epic Games Que revela um ambiente de trabalho opressivo com casos de pessoas trabalhando de 70 a 100 horas por semana E um sistema de horas extras teoricamente voluntário, mas esperado pela chefia Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, mais ou menos no começo dessa notícia É que a pessoa, ela tem essa opção, né, de não trabalhar tantas horas por semana Porque é meio que um sistema de horas extras e tal Só que essas horas extras são cobradas, né, pelos superiores e tal Então a pessoa meio que se sente forçada, né, ter que fazer aquilo Porque se ela não fizer aquilo, ela pode ser substituída dentro da empresa Eu trabalho em média de 70 horas por semana, disse um funcionário Há provavelmente 50 ou até 100 outras pessoas na Epic trabalhando horas parecidas Conhecendo pessoas que chegam a 100 horas semanais A companhia nos dá um tempo de folga ilimitado Mas é quase impossível de tirá-lo Se eu tirar uma folga, a carga de trabalho cai em cima dos outros E ninguém quer ser esse tipo de pessoa Ou seja, rapaziada, eles têm uma carga horária, então, meio que flexível, né Eles podem escolher não trabalhar tanto Ou então até podem escolher tirar um tempo de folga e depois se pôr esse trabalho Só que é aí que tá o problema, né Porque se algum dos funcionários, então, tira esse tempo de folga Esse trabalho acaba caindo sob outra pessoa, né Então ele tira aquela folga, ferra outra pessoa E acaba, né, que aquele pessoal fica com raiva dessa pessoa que tirou a folga Então praticamente ninguém consegue tirar sua folga Porque não quer ser prejudicado e não quer ficar mal visto, né No meio dos colegas e tal Essas horas de trabalhos intensas devem ser ao fato de que o alto escalão da Epic E seus investidores querem que o game continue gerando novo conteúdo E assim, lucro O maior problema é que não paramos de fazer patches Os executivos estão focados em manter a popularidade do Fortnite pelo máximo de tempo possível Especialmente com toda a nova competição que está aparecendo De se fontes em referente aos jogos como Apex Legends Eu mal consigo dormir Fico rabugento em casa Não tenho energia para sair Ter um fim de semana longe do trabalho é uma conquista incrível Se eu tomar um sábado de folga, me sinto culpado Não estou sendo forçado a trabalhar desta forma Mas se não fizer, o trabalho não será feito E é como eu disse então anteriormente, né Eles têm essa opção de não trabalhar tanto tempo Só que meio que é uma coisa cobrada toda hora, mano Porque ele tem aquela função dele E o jogo lança muitos patches, né Toda semana então tem cerca de duas atualizações Com bastante coisa nova Então se uma pessoa decide folgar e não trabalha naquela função O jogo simplesmente não atualiza E aí essa pessoa acaba sofrendo as consequências, né Então é meio que aquela coisa Você não é obrigado a trabalhar nisso Só que você, tipo, precisa entregar isso Isso aí precisa ser entregue Só que se você não quiser trabalhar, você não precisa, mano Mas eles só sabem que eles querem ver aquilo lá tudo pronto, né E até por causa disso, rapaziada Vai ver que, tipo, tantas atualizações do Fortnite Vêm com umas coisas que todo mundo odeia, sabe Sei lá, mano Às vezes eles tentam fazer as coisas muito rápido Pra manter as novidades e tal E isso só acaba ferrando, né Porque a coisa não fica bem pensada E acaba sendo rejeitada pela maior parte da comunidade Um representante da Epic respondeu que Situações extremas como semanas de trabalho de 100 horas São incrivelmente raros E nessas instâncias procuramos remediá-los Para impedir que seja recorrente A demanda de trabalho constante Já levou até a demissões de funcionários Segundo uma fonte da matéria Eu sei de algumas pessoas que simplesmente Recusaram a trabalhar nos fins de semana E perdemos o prazo Porque a parte deles do pacote não estava completa E eles foram demitidos Explicou Pessoas estão perdendo empregos Porque eles não querem trabalhar essas horas Eu tive amigos que chegaram pra mim e falaram Eu não aguento mais isso Tive outros que começaram a chorar na minha frente O crunch é constante Então o que tudo aqui dá a entender, mano É que eles são meio que forçados, né Obrigados a fazer isso Na verdade não obrigados, né Porque eles têm aquela opção de tirar férias E não entregar o pacote, né E aí acaba atrasando o jogo E o trabalho das outras pessoas Só que, mano Meio que se você não faz aquilo Você é demitido, sabe Então se você tirar da folga que você quer E não entregar a sua parte do trabalho Você é demitido Ou então eles te removem daquilo e tal E isso acaba pressionando muito os funcionários, né Que pelo visto ali o negócio tá feio, mano Que o cara falou que tem gente até chorando dentro da empresa Prestadores de serviço para o jogo São tratados de maneira ainda pior De acordo com o artigo Tudo que a Epic queria Eram pessoas que eram dispensáveis Disse o entrevistado A situação era Venha e faça o máximo de horas que precisarmos de você Eles colocaram os prestadores em uma situação Em que se eles não fizessem hora extra Sabia que não iam voltar Um cara sênior dizia Só arranje mais corpos É isso que chamavam os prestadores Corpos E quando não precisarmos mais Nos livramos dele Continuou Eles podem ser substituídos por pessoas novas Que não tem a natureza tóxica De estarem irritados Isso aí então só mostra mesmo Essa maneira que eles tratam os funcionários e tal Exigindo sempre as horas de trabalho Para o jogo ficar pronto Para tudo ficar pronto E se você não cumprir o seu papel É simples mano Eles te tiram E colocam alguém no seu lugar Que não reclame né Das horas extras e tal Que consiga fazer aquilo sem reclamar Ou pelo menos Sem demonstrar né Nenhum ódio e tal Porque é isso que eles querem mano Alguém que trabalha ali Sem questionar né O benefício principal Desse ritmo de trabalho agressivo É a remuneração De acordo com as fontes Todo mundo entende Você está sendo pago Mais do que a maioria das pessoas Vai se receber em qualquer outro lugar Seu tempo está pago e notificado Fique calado Abaixe a cabeça E faça o trabalho A maioria dos funcionários Não se importa com o crunch Se você estiver dando Três vezes seus salários em bônus Então muita gente Acaba aceitando essas coisas né Não reclamando E às vezes até gostando né Se aceitando Trabalhar nessas condições Porque o salário delas Podem chegar a ser até Três vezes maior Como um bônus né O que na verdade É bem justo mano Então até que não é tipo Tão prejudicial assim sabe Se você está sendo bem remunerado Por todo esse tempo extra É claro que não se sabe né Se vale todo esse estresse e tal De você ter que ficar trabalhando 100 horas por semana Para manter o jogo atualizado Fazer os patches e tal Mas mano Tem gente que aceita né Porque a remuneração é boa Então talvez esteja sendo Vantajoso né De alguma maneira Porque também Se o salário fosse pouco Ninguém ia estar aceitando Trabalhar nessas condições né De acordo com o representante Da empresa Promoções na Epic São baseados na Qualidade de trabalhos passados E a avaliação da capacidade De tomar qualquer outro papel maior Que possa estar disponível A matéria do Polygon Indica que esta é uma mudança Recente dentro da empresa Que não tinha uma cultura de crunch Tão significativa Até o sucesso do modo Battle Royale de Fortnite Fazíamos hora extra Quando era necessário Explicou o entrevistado Mas sempre havia um tempo justo Para as pessoas se prepararem Para o crunch E não era obrigatório Sabíamos no que precisávamos Trabalhar Qual era o plano E tínhamos muito tempo Com a popularidade De Fortnite Battle Royale Isso mudou Para terminar uma nova função Com quase nenhum aviso prévio E manter as pessoas lá Até ela estar pronta Declarou Então fomos de um mês De preparo Para as vezes Termos até um dia Muito disso Era trabalho de escritório Obrigatório Sem nenhum aviso Até tudo estar pronto O marketing fez uma promessa Então nos falaram Que era preciso cumpri-la Foi o cronograma Mais agressivo Que eu já vi E as pessoas se desgastaram Em todos os departamentos Ou seja Por enquanto Que o Fortnite Battle Royale Não era tão famoso E não exigia tanto deles A rotina de trabalho Era normal Eles tinham um mês Para pensar nas ideias Para conseguir pôr elas Em prática e tal E agora Isso mudou Para quase um dia Que a pessoa tem ali Para dar uma analisada Modificar alguma coisa O que Mano Gera consequências Até horríveis Para o jogo Porque hoje em dia Você vê o Fortnite Cheio de bugs Com muitos bugs Que muitas vezes Não são resolvidos E aí já chega Uma atualização Logo em seguida Que já coloca Tipo 15 bugs novos E resolve 3 E aí o jogo inteiro Fica insuportável Porque está todo bugado Quase ninguém consegue jogar E chega um monte de atualização Você não tem tempo De se acostumar com nada E cada atualização Que chega é mais bug E isso só acaba Sei lá mano Ferrando o jogo E afastando muita gente Do jogo Que talvez Nessa vontade da Epic De manter o jogo Atualizado todo o tempo Possa não ser tão positivo assim Porque ele mantém O jogo atualizado Mas ao mesmo tempo Tanto de problema Que vem com o jogo Tanto de problema Que leva para os funcionários Que aí acaba gerando Mais problema Para as atualizações Do futuro Isso tudo pode ser Muito desgastante O receio de uma fonte Em particular É que esse esquema de trabalho Venha a destruir A saúde dos desenvolvedores Está matando as pessoas Alguma coisa precisa mudar Não consigo ver Como podemos seguir Neste ritmo Por mais um ano No começo Não era um problema Porque o Fortnite Era um grande sucesso E era uma sensação boa Estávamos solucionando Problemas que eram Novos para a Epic Como gerir um jogo Grande e global Como um serviço online Disse Mas agora A carga de trabalho É simplesmente Interminável E esse aqui então São os problemas aí Dos funcionários da Epic Games Né mano Que estão reclamando aí então De muita pressão Do jogo né Para manter atualizado Para manter as novidades Para recorrigir bugs Em cima da hora e tal O que muitas vezes Acaba não dando certo Acaba trazendo alguns problemas Não só para a saúde dele Como para dentro do jogo Também E eu queria saber A opinião de vocês Mano O que você achou Dessa notícia aqui O que você acha Dessa recompensa Se vale a pena Você trabalhar tanto assim Para ter um salário Muito bom Ou se você acha Que não vale a pena Por causa dos problemas Que isso gera O estresse e tudo mais Comenta aí embaixo Porque eu quero saber A opinião de vocês Demorou Não esquece então De deixar aquele seu like Nesse vídeo mano De se inscrever aí embaixo Para mais vídeos como esse Tem notícia aqui no canal Então todo domingo E tem vídeo todos os dias Então deixa aquele seu like Se inscreve aí Ativa o sininho Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo E eu fui E eu fui